Solidários e Solidárias, estamos de volta aqui no bloco 2 do nosso papo com Adolfo Roma, Nelsa Nespolo e Nilton Rodrigues, só convidados especiais nessa nossa estreia da revista Alternativa Solidárias, a Revolução Silenciosa. Nessa revista a gente tem dado espaço para discutir cada vez mais cooperativismo, associativismo, a construção dos comuns, economia solidária, agroecologia, agricultura sintrópica e tudo mais que vale a pena nessa perspectiva alternativa do projeto de esquerda. E nesse sentido, tem uma discussão mais ideológica aqui, não tão abstrata assim, mas que acaba sendo um ponto teórico mais concreto também. Nilton, tem muitas economias que se colocam como alternativa por aí, acredito que até tem as suas contribuições, muitas vezes falta essa visão sistêmica que a gente tenta trazer para a economia solidária, que inclusive eu acho que tem muitas economias solidárias colocadas na mesa por aí. Nilton, economia colaborativa, participativa, economia circular, por que não elas e por que a economia solidária? Como que você vê essas alternativas na mesa? Então, Guilherme, essas adjetivações da economia, nós temos que fazer o seguinte questionamento. Colaborar, para quê? Com que objetivo? Para quem? A economia é circular, com que objetivo? Quem se apropria disso? A economia é criativa para quê? Então, eu vejo que todas essas adjetivações da economia, excetuando, obviamente, a economia solidária, elas vêm com um objetivo em que ela é parcial o que pretendem. Mas é muito grave, por exemplo, o que se afirma da economia do compartilhamento, porque esse termo surgiu para justificar o Uber, para justificar o Airbnb, para justificar essas plataformas digitais de exploração. Como se a pessoa pegando o seu carro, a sua bicicleta e a sua panturrilha, como você bem cita, isso fosse compartilhamento, não é essa exploração que ocorre. E eles usam o seguinte argumento. O número de carros nas ruas vão cair, os números de construções vão diminuir, porque com o Airbnb se pode utilizar os cômodos que estão desativados. A questão é que esses aspectos podem ser aproveitados desde que não tenha patrão, desde que não tenha a exploração do trabalho do outro. A mais-valia está colocada aí. O grande problema é esse, a exploração que existe. A economia circular, ela traz também uma contribuição. O reaproveitamento dos materiais e tudo. Mas isso pode ser implantado numa grande empresa, numa empresa, inclusive do sistema financeiro, que explora trabalhadores como a Crefisa, por exemplo. Então, eles não tocam no problema da exploração. Assim como a economia criativa. Há algo mais criativo do que o Uber, do que o iFood que explora as pessoas? Não existe nada mais criativo. Então, eu vejo que essas adjetivações, elas fogem completamente do tema central, que é você criar uma economia autogestionária. E a economia solidária, ela tem esse nome devido à solidariedade da economia solidária, a não ser caridade. Ela é fundamentada na reciprocidade. E, etimologicamente, solidário vem dos sólidos. Vem do latim, que é solidez, consistência nas relações. E a consistência da economia solidária, você observa quando o Adolfo, ele afirma que uma senhora estava passando por um problema de saúde, mas ela manteve o ganho dela e ficou, continuou incorporada na cooperativa. Se fosse numa empresa capitalista, estaria demitida. Você vê essa consistência, solidez da economia solidária, quando a Nelsa, ela relata todo o empenho que a Univens teve, todo o empenho que a Justa Trama tem para fornecer cesta básica, para fornecer máscara. E essa não é uma caridade, isso é reciprocidade que se dá no seio da economia solidária. Então, eu vejo que, inclusive, no estado de São Paulo, existe uma secretaria que se chama economia criativa, na Secretaria da Economia Criativa, num estado em que, desde 2011, 2011, se aprovou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que criaria o projeto da economia solidária, de apoio, de fomento à economia solidária, e nenhum dos governos regulamentou. Passou por lá o PSB do Caio França, ele próprio. Eles chegaram a aprovar o Caio França lá, o Caio França não, Márcio França, o governador, chegou a aprovar na Assembleia um projeto de lei de economia criativa e ignoraram esse da economia solidária. Por quê? Porque a economia solidária, o que ela propõe, é uma economia sem patrões. É uma economia em que todas essas questões ambientais, ela contempla dessas outras economias aí adjetivadas, ou seja, a economia solidária, ela é agregadora de todas as lutas sociais e as reivindicações dos trabalhadores. Então, eu quero fazer uma citação ao que Nelson falou. Todos os movimentos sociais, feministas, ambientais, movimentos antirracistas, todos, eu pergunto qual economia eles querem. Nós não queremos o machismo, nós não queremos a discriminação racial, nada disso, mas o que nós queremos? A economia que nós queremos é uma economia autogestionária, onde se gere trabalho e renda, mas também, como disse bem, muito bem o Adolfo, dá muito trabalho construir, mas é um processo de crescimento das pessoas, onde elas se formam para serem melhores e darem uma contribuição para melhorar o mundo. Então, eu entendo que essas economias adjetivadas, todas, não é só modismo, como afirmam, mas é intencional, no sentido de tentar desqualificar uma economia que se dá no mundo inteiro, como economia solidária, como o nome de economia social e solidária na França, ou economia social em Portugal, mas que ela tem um escopo teórico muito bem definido, ela é ensinada em escolas como na Argentina, na Europa, enfim. Então, eu creio que esses desvios que ocorrem com a economia circular, economia do compartilhamento, isso tudo, o que há de positivo nisso é contemplado na economia solidária, só que essas economias não entram no cerne da questão, que é a exploração dos trabalhadores. Essa é a visão que eu tenho desse processo. Muito bacana, Newton, acho que eu concordo demais nisso, acho que falta visão sistêmica, que a economia solidária cada vez mais busca trazer, não quer dizer que ainda seja uma visão só de economia solidária, que existe por aí. Eu queria chamar a Nelson para falar sobre isso. Nelson, tem um fórum por aí, como tem o FOPs, que é o Fórum Paulista, o Fórum aqui da Baixada Santista, e dentro desses fóruns, eu acho que é importante, é um espaço importante de discussão, que economia solidária queremos. Qual é a sua economia solidária que se disputa aí dentro desses debates, Nelson? O que você acredita que seja essa economia solidária? Nós temos uma trajetória bem longa aqui no estado do Rio Grande do Sul de economia solidária, acho que foi um dos primeiros fóruns que se organizaram. Aqui a gente abriga a Feira Internacional de Economia Solidária, a Feira de Santa Maria, que também foi onde se alimentou a construção, a constituição das SENAIS, através do... Naquela época não era ainda Fórum Brasileiro de Economia Solidária, era um grupo que discutia isso e depois se transformou no Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Aqui nós temos fórum há muito tempo, fórum. Quando eu comecei na Economia Solidária foi quando começou o Fórum Metropolitano, que juntava muito aqui a região, a Universidade ali do Vale dos Sinos, a Unicinos e Santa Maria, que discutia já com alguns empreendimentos, né, como que era esse conceito da economia solidária. E a gente tem momentos, Guilherme, de muita peleia dentro da economia solidária. Pensa que é tudo assim. Não é esse problema não, né? É, essas ideias, porque nós estamos dentro de um sistema que é o capitalista. E aí as ideias se confrontam, esses conceitos todos que o Newton traz aqui, eles não são conceitos assim que vem aqui alguém, né, Newton, diz que é isso e deu ou não. A gente discute, a gente debate. Alguns acham que é mais por um lado, mais que o outro, sabe? E às vezes tem discussões que se acaloram, né? Agora nós vamos ter a plenária nacional, vai ter a conferência. São momentos que sempre tem bastante discussão das compreensões de como tocar. E, na verdade, a economia solidária, a partir do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, acabou tendo fóruns praticamente em todos os estados do Brasil, aonde se juntavam esses três atores, né? Que eram as organizações de apoio, os gestores públicos e os empreendimentos de economia solidária. Inclusive, eu acho que a gente fez um marco muito forte, né? A gente teve um primeiro momento que era muito as universidades, as ONGs, que definiam a economia, a própria economia solidária e as formas de ser, né? E os gestores, a partir dos momentos que acabou algumas prefeituras incorporando essa política, também vinho e nunca, né, Newton? Sempre, por mais que alguns tentem, não conseguem enquadrar, né? Vai ter que ouvir, tem que ouvir, tem que fazer o que vai se definindo para poder, de fato, implantar a economia solidária naquele lugar, porque as gestões, elas vão e vêm, né? E aí a vida continua, isso a economia solidária entendeu desde o primeiro momento, né? É lógico, quando tem política pública, a gente anda mais rápido, mas a gente vai estar aí, então é muito importante. E eu acho que tem um marco, sabe, importante que a economia solidária dá uma virada, assim, no sentido de que as pessoas vão entendendo, os empreendimentos vão entendendo que eles são o elo mais importante na economia solidária. Não existe economia solidária se não tiver cooperativas comprometidas, se não tiver associações com práticas dentro de tudo aquilo que se acredita, se não tiverem grupos coletivos que sejam informais ainda, que não convivam com essa coletividade, com essa transformação, com esse processo radical de autogestão, de democracia interna. E eu acho que teve um momento que foi o Encontro Nacional de Empreendimentos, que acho que foi 2004, 2003, agora eu não me lembro, mas foi naquele período que foi um momento muito importante. A gente reuniu duas mil pessoas em Brasília, foi o Encontro Nacional, foi algo profundamente, assim, coordenado, sabe, pelos empreendimentos, tocado, um momento marcante e o Brasil todo se encontrou. E foi também dentro deste clima de sentir que era importante essa construção e esse protagonismo de quem tivesse o protagonismo na economia solidária fossem exatamente as cooperativas, as associações e os coletivos, que surge a Unisol Brasil, que depois mais tarde vem surgindo a Unicafes, a Unicatadores, que vai percebendo que precisa ter algo mais específico para avançar nas lutas e que a própria organização dos assentamentos vai tendo sua própria organização e que hoje está na Unicopas, que é essa organização que agrega a todos, no sentido exatamente de fazer esse confronto da política pública, de implementar a política pública. Ah, mas são organizações antagônicas? Não, não são. Elas estão com pautas próprias de representação dos empreendimentos organizados e os fóruns, eles são importantes porque eles juntam todos os atores, todos os que forem simpáticos, que acreditem nessa causa, que esteja na sua organização, que seja gestor, que seja na universidade. A gente precisa somar todo mundo porque é isso que vai fazer a grande transformação. E eu acho que a gente amadureceu nesse entendimento, sabe, Guilherme? Ele nunca foi, ele não era tão tranquilo, ele teve momentos de muito debate, de muita discussão e eu acho que teve de muito amadurecimento, que eu acho que a gente tem isso hoje como resultado, sabe? Esse amadurecimento, as universidades que incorporaram isso, que incorporam isso como tema, sabe, que os cursos de pós-graduação vão incorporando isso dentro do seu programa. Os institutos federais, sabe, tiveram outro comportamento. Eu acho que isso é muito bom na economia solidária, sabe? Tem um amadurecimento desse processo, mas, sobretudo, acho que quem mais ganhou, quem mais amadureceu, são as pessoas, são os empreendimentos de economia solidária, sabe? As cooperativas que fazem esse debate, que param para fazer momentos de formação, que garantem suas assembleias com democracia, com debate, com discussão, que discutem isso, quanto é que deve ser o justo, quais os processos justos que tem de nós distribuir a retirada no fim do mês, sabe? Isso tudo, Guilherme, tu não volta mais a ser o mesmo, tu te transforma como pessoa. E eu acho que é mais o que a gente precisa. É o chamado desenvolvimento humano, Nelsa. Acho que isso não é fácil também, não dá para romantizar muito, afinal, a democracia, às vezes, também demora, enche um pouquinho o saco, porque é reunião da reunião da reunião, só que, sem isso, as cooperativas se esvaziam, né? Os empreendimentos econômicos solidários se esvaziam. Não pode ser democratismo, o Arley fala muito isso, né? Democratismo é simplesmente fazer uma assembleia para cada pequena decisão. Então, isso também quebra e faz as cooperativas ficarem inoperantes. Mas, quanto mais se centraliza e os gestores decidem mais, os trabalhadores de base decidem menos, a coisa também vai quebrando ali, a economia solidária vai se esvaindo. Me chamou muita atenção aí no texto do Adolfo, que a autogestão é um ponto central da CoopCent aí. Adolfo, fala para a gente como que essa prática se dá no dia a dia, que eu acho que é um grande desafio, né? Como fazer essa prática pouco a pouco, porque o pessoal aprendeu já a trabalhar com patrão, né? Já virou uma cultura. Então, meio que se espera decisões prontas, regras já feitas. Como é que é isso no dia a dia da CoopCent? Como você falou, as pessoas não aprendem a ser solidárias. Se a gente pegar o sistema educacional brasileiro e fizer uma análise mais aprofundada, nós vamos perceber que a escola tende a formar mais empregado, mais patrão, né? E trabalho cooperativo em si, muito pouco. Apenas cita-se essa questão, né? Mas enquanto hegemonia, a nossa escola ou forma patrão ou forma empregado, né? E aí, quando a gente vai dentro de uma cooperativa real, né? Para colocar essa questão em reflexão, em discussão, realmente é algo difícil, porque as pessoas já trazem consigo isso incorporado, né? Então, essa desconstrução não é uma coisa muito simples. Para que aconteça essa desconstrução, muitas variáveis aí têm que estar participando desse processo. Vê agora, por exemplo. A gente está aí com um convênio, né? Que é um contrato de prestação de serviço com a OIT e com o Ministério Público do Trabalho para pensar um pouco numa criação cultural diferenciada para poder fazer com que os cooperados da cooperativa consiga assimilar melhor essas questões de autogestão, né? Então, eu estou vendo aqui, inclusive, nesse podcast, né? Como está sendo feito. E, de repente, no nosso projeto lá, nós vamos fazer podcast para falar sobre autogestão. Nós vamos fazer poesia, né? Nós temos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do ABC, que vão trazer essas informações por meio de poesias, por meio de música. Nós vamos trazer pessoas para tocar violão, para poder possibilitar que as pessoas, né? Por meio dessa linguagem musical, consiga passar essas informações. Então, a gente está pensando em N questões para ver como trabalhar a questão da autogestão para que, de fato, ela seja compreendida, né? Porque as pessoas mais simples, né? Que não estudaram por N fatores, têm dificuldade hoje de assimilação, tá? Não é que são mais burrinho do que... Não, não existe isso, tá? Eu coordenei aqui o Programa de Educação de Jovens e Adultos da cidade de São Bernardo em 1984, 85, tá? Que foi quando surgiu a Fundação Educar. Então, essa questão de jovens e adultos, eu estou muito relativamente familiarizado, né? E respeito muito o saber popular, o saber dos jovens e adultos. Mas sei que eles têm uma certa dificuldade, né? Então, a gente está pensando isso com o apoio da OIT, né? Que também está muito preocupado com isso e está querendo jogar peso nessa questão do cooperativismo, Nelson, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, né? O pessoal aqui da Procuradoria do Trabalho, Newton, eles estão nos chamando para contribuir com esse processo. Para vocês terem uma ideia, no mês que vem, nós vamos estar aí já com o nosso livro, né? Foi feito um livro escrito pelas catadoras, tá? Para fazer, elas mesmas escreveram, né? Uma denúncia, né? Uma reflexão sobre o meio delas, né? Saiu, inclusive, na Globo, né? No Bom Dia São Paulo, tá? O Caco Barcelos também fez todo um levantamento. A gente vai pedir agora para eles retornarem, né? Com o livro pronto já. Para mostrar o saber desse pessoal, né? Eu acho que essas coisas, né? São importantes. Então, a gente está hoje pensando na autogestão, Guilherme, de uma forma em como trazer essa informação para que ela seja compreendida mais naturalmente, né? Porque pela força não está dando certo, Nelson. A gente fala, pessoal, vocês todos aqui são patrão, você todos aqui são donos. Elas ficam olhando desconfiado para a gente, né? Porque não é fácil isso. Não é fácil. E as pessoas temem ser repreendidas se atuarem de uma forma, tirar a manguinha aqui e falar, não, eu também mando, né? E aí, de repente, o cara vai falar, quem é você, né? Então, para nós, a gente precisa realmente incorporar um processo que no inconsciente coletivo do nosso público, né? Isso seja digerido com mais tranquilidade, né? Tá certo? Então, um pouco esse é o tipo de ensinamento aí que a gente está tentando desenvolver agora. Esperamos que tenhamos sucesso nisso. A autogestão é sempre um desafio, né, Adolfo? Cada novo ecociclista ou ecobiker aqui que chega, que é justamente a ponta que tem mais gente nova entrando sempre, é um processo pedagógico. Cada um no seu ritmo, cada um na sua cultura. É um outro mundo, né? A economia solidária. E certamente é o que você falou, né? Quando a divisão do trabalho diminui no sentido das demarcações não serem tão grandes como as que tem hoje, no sentido de o trabalho parecer cada vez mais uma festa e cada um ter mais capacidade de fazer quase tudo ali na cooperativa, aí estamos dentro da economia solidária, estamos se aproximando da autogestão de verdade. É, pessoal, a gente fez um bom papo hoje, eu queria ir encaminhando para os finalmentes, porque estamos longos aqui, estamos com esse programa especial de 1h30, mais ou menos, queria pedir as considerações finais de vocês, saber de vocês quais são os desafios para o próximo período, o que vocês esperam aí da Alternativa Solidárias como um canal de comunicação para a gente falar dessa economia solidária aqui que a gente está falando hoje. Queria começar pelo Newton. Newton, fala também aí dos desafios que a gente tem aí com o Fórum, da Machada, o que você vê pela frente, manda um abraço para os nossos solidários escutando. Primeiro, agradecer imensamente, mais uma vez, a você, Guilherme, por esse convite e de estar com a Nelsa, com a Adolfo, que para mim são referências no campo da economia solidária e como seres humanos, pessoas que são extremamente voltadas à cooperação, ao apoio mútuo. Eu tenho um carinho e um agradecimento, um reconhecimento muito grande de ambos. E a você também, Guilherme, que quebrou lanças para construir essa revista, você levou essa ideia para a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, e lá você fez as pessoas entenderem que isso era um bom veículo de comunicação para se levar a uma ideia. E isso, obviamente, sendo essa fundação do PSOL, o PSOL começa a assumir também a economia solidária. Isso é muito importante. E aqui na Baixada, como desafio, o que nós estamos fazendo é conversar com os prefeitos no sentido de implantarem o marco legal da economia solidária. nós temos também uma ação de aprofundamento da formação das pessoas, principalmente para autogestão, como diz Adolfo. Porque todos os dias nós somos bombardeados por um sistema, com informações, por um sistema que nos diz que o melhor é competir, o melhor é ser egoísta. E reduz as relações entre as pessoas a relação de troca, dinheiro, troca. E a vida não é isso. Não pode ser isso. Isso não pode trazer felicidade às pessoas. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, principalmente da formação, do marco legal e, principalmente, estimulando a troca de experiências entre as pessoas. Então, esse é um desafio que a gente entende e também estimulando a participação das pessoas que estão nas cooperativas em instâncias como o Fórum Paulista de Economia Solidária. A participação das pessoas nos movimentos é de fundamental importância. Os nossos representantes no Fórum Paulista de Economia Solidária têm dois homens. Um sou eu, no apoio, e o suplente, que é o David. O resto, empreendimentos, fomentos, todos os representantes são mulheres e estão participando ativamente dos debates do Fórum Paulista e também, além de participar desses debates, pessoas que não são os representantes, mas que são convidadas também para esse debate. Então, eu entendo que a participação de todas as pessoas vinculadas aos empreendimentos, participando dos Fóruns de Economia Solidária, da construção do movimento, é de fundamental importância para o crescimento, para a informação, para as pessoas poderem atuar nos seus empreendimentos e terem uma visão maior. A gente não precisa de OCB, não precisamos de OCB, não precisamos de Cabresto, não precisamos de pessoas que falem por nós, não precisamos disso. Agora mesmo tem aí o PL rodando aí na Câmara, ou na Câmara do Congresso Nacional, o que coloca OCB e Unicopas, como as referências que os empreendimentos, as pessoas teriam que estar associadas para poder ser contempladas pelo projeto de Economia Solidária. Nós somos contra isso. Nós não precisamos de Cabresto, de quem quer que seja. Nós precisamos de processos autogestionários, processos de informação, e é isso que a gente vai jogar peso. É na militância, é nessa construção, e quem entra na Economia Solidária não vai mais sair desse movimento, porque a gente tem uma referência de construção de uma sociedade socialista. É isso aí, Newton. Temos um caminho longo, mas temos um caminho, a gente já sabe mais ou menos os valores e a ética que a gente tem que ter para chegar lá. Acho que o Maquiavel ficou para trás, o caminho se faz caminhando, os meios é que tem que justificar os fins, fazer diferente. E quem faz melhor isso que a rapaziada, a galera da Justa Trama. Nelson, fala um pouco para a gente dos próximos desafios e manda uma mensagem para os leitores da revista que vai estar chegando essa semana, ela impressa para os leitores aqui da Baixada e de outros lugares do Brasil. Guilherme, eu estou contando os dias para que essa revista chegue aqui. Você não faz ideia. fica olhando cada vez que bate o portão, vê se é alguém que está chegando com a revista para a gente ver. Então, acho que é uma boa oportunidade. Com certeza, a gente vai degustar ela com essas opiniões todas. Eu acho que isso que nos ajuda também a aperfeiçoar nosso conceito, nosso entendimento de economia solidária. Pode ter certeza que a gente vai fazer muita formação com ela. Então, vida longa para a revista. Agora, na próxima, a fala do Adolfo, que acho que vai ser muito bacana. E, Adolfo, quero te dizer que a questão dos catadores é algo, para mim, que a gente incorporou muito no período de governo. Além de ter sensibilizado o governo para esse tema, a gente conseguiu fazer de tirar os catadores que estavam em cima do lixão em Uruguaiana. Até hoje, agora, estão dentro de um prédio bem legal, que foi construído com recursos do governo do Estado na época, mas sensibilizou todo o governo, que eu acho que... E a fala de uma das catadoras no dia que lançou aqui o programa, que é uma extensão do Bolsa Família, que era mais um recurso que o governo daqui colocava, ela falou assim, a gente não quer isso, a gente quer dignidade, a gente quer trabalho digno, decente, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe, Guilherme, que a gente mais está buscando nessa construção da economia solidária. A gente tem muitos desafios pela frente, muitos, sabe? Cada dia é essa... Quando o pessoal fala em economia criativa, fica achando que isso dá para definir alguém. Toda economia é criativa. Não tem como você não ser criativo, cara, você não sobrevive nesse mundo se você não é criativo. Então, isso não te define. Agora, o que define a economia solidária é uma questão de classe. E isso tem que ter lado. Para estar na economia solidária, tem lado. tem que ter lado. E eu acho que a gente... Por isso que eu acho que também vão criando um monte de nomenclaturas, né, Nilton? Porque eu acho que nem todo mundo quer estar no lado dessa classe e a gente tem que se assumir como classe trabalhadora, como aqueles que constroem a riqueza desse país e que não haverá mudança sem esses. Sem esses homens e mulheres que constroem essa riqueza. E a economia solidária, ela abraça isso de uma forma muito clara, sabe? E eu acho que teve muita resistência no primeiro momento, porque solidariedade, ela estava muito vinculada a uma questão assistencial. A gente já conseguiu quebrar isso. Já conseguimos convencer de que esse nome de economia solidária é porque a economia, ela tem que acontecer de uma forma solidária entre as pessoas. Que a gente distribua essa forma desse ganho junto. Que a gente tenha solidariedade na luta da nossa classe. Isso é muito profundo. Eu acho que esse é o entendimento mais claro que a gente veio construindo e que hoje a gente vê países fora do Brasil que já incorporam esse nome na sua definição de economia solidária. E nós estamos aí, gente, nessa construção da justa trama. Esses dias nós fizemos foto nova, estamos renovando o site, estamos chegando aí com produtos novos também para os lugares que estão frios, com produtos bem quentinhos para aquecer, para os demais, com essa diversidade que é o Brasil, tem produto para todo mundo e a gente quer avançar agora, Guilherme, lançando novos produtos também na área do artesanato, que a gente vai estar aí com o cordão artesanal. Nós estamos aí nos aproximando com a cadeia das frutas nativas, que é o pessoal da economia solidária aqui do litoral, que trabalha com o nosso açaí gaúcho, que é o Jussara, para a gente poder trabalhar tingimentos também de forma diferente. Nós temos tantos desafios que precisaríamos de muitas vidas, mas a gente vai dar continuidade com os que virão. Guilherme, é uma alegria de ver vocês, eu faço as palavras do Nilton Minhas também, de ver essa juventude, que eu acho que é essa continuidade, essa mistura de nós todos dessas idades diferentes é que faz com que a gente possa ter esperança que este mundo, a gente está construindo ele para ser novo aqui enquanto nós estamos e que vai continuar com os que virão. Valeu, Nelson, maravilhosa fala como sempre, é sempre garantia de qualidade, de boas intervenções, tenho vocês como referência e com certeza a economia solidária para mim, para mim o fim do mundo já está acontecendo, o fim do mundo capitalista, a gente está falando aqui de ideias para depois do fim do mundo, parafraseando o Krenak, ele está pensando em adiar, eu acho que o mundo já está acabando e a gente aqui está falando do novo mundo e vamos precisar muito da ajuda de cooperativas como a que o Adolfo está gerindo junto com toda a sua experiência, que para mim também é Adolfo referência, bacana ter o texto dele, Adolfo, fala para a gente para fechar também, manda um abraço, uma mensagem para os nossos leitores e fala dos desafios da CoopCent, do FOPs, o que a gente tem pela frente no próximo período. Legal, Guilherme, primeiro te agradecer, realmente o convite aprendi muito hoje com a Nelsa, Newton, você também, eu diria assim que uma das nossas preocupações enquanto perspectiva futura do Fórum Paulista de Economia Solidária é trazer aí para a nossa pauta de reflexão algumas coisas relacionadas à construção de um projeto de sociedade, como disse o Newton, que tem aí a economia solidária como baliza. Então, obviamente, a gente entende que é na prática que a gente vai construindo esse processo, mas agora a gente precisa começar a pensar isso também de uma forma mais estruturante a nível macro, Nelson, a gente está a nível micro, já de uma forma muito aprofundada desenvolvendo isso, eu não tenho a menor dúvida de que enquanto princípio, enquanto metodologia, enquanto modos operandos, a economia solidária fornece bases significativas para a gente construir um novo mundo, mas a gente precisa ter aí alguns postulados na economia ou de economia para poder aprofundar essa questão. A economia não se restringe ao que nós temos hoje de economia solidária, os empreendimentos, eu diria assim que a gente abarcou um percentual muito reduzido ainda, mas para ampliar isso a gente precisa também ampliar a nossa visão. Não é assim uma questão de reflexão e eu acho que é possível a gente entender melhor o que é a economia e o potencial dela. se a gente ficar restrito muito à questão de produção, consumo, poupança, investimento, sem verificar a natureza da superestrutura, a questão ideológica. E ontem tive uma conversa, ontem, anteontem, com o Luíde, com várias pessoas da antiga aqui da economia solidária e aí o Luíde ficou preocupado que eu estava direcionando um pouco para um teoricismo e aí eu justifiquei a ele que não era isso. Eu trabalho com catadores, os catadores, para você poder fazer um trabalho lá dentro, se você ficar enrolando, ficar falando em teoricismo com eles, você é colocado para fora, você precisa gerar resultado. E eu estou pensando muito nessa questão de um resultado que possibilita dar uma alavancada nesse processo. Eu estou sentindo isso, eu fui, inclusive, Nelson, eu falei isso lá na terceira conferência em Brasília, falei também aqui, o Newton, não sei se lembra, aqui perante todo mundo dessa necessidade da gente dar aí condições de desenhar um pouco o que seria uma sociedade formulada a partir dos princípios, objetivos, modos operandos da economia solidária. Eu acho que isso está faltando e eu espero que a gente consiga. Está certo? Então, isso é uma questão que eu acho que a perspectiva futura do FOPs, acredito que outros grupos também estarão pensando nisso. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui, por exemplo, do ABC, nos chamou para refletir sobre essas questões, até porque eles estão já preocupados, porque a relação capital-trabalho da forma como está não vai mais existir, o capitalismo mudou. E nesse novo capitalismo a gente precisa entrar com uma economia solidária e nesse novo capitalismo não, nessa nova estrutura de sociedade que precisa ser construída com essas informações melhores trabalhadas. Então, obrigado a todos, valeu mesmo, espero aí que as pessoas que assistirem o podcast e tudo realmente venham aí ter ganhos como nós tivemos aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, Adolfo, o Adolfo mandou muito bem como sempre, sempre acompanha as lives principalmente pelos PESBs e antecipou o próximo tema que vai vir na terceira revista, até fiz um texto para o blog que está sendo postado, economia solidária e macroeconomia em? É isso mesmo? Em? Por quê? Porque sim, não é só microeconomia, economia solidária também fala sobre macroeconomia e tem que ser tema dessa nossa discussão. Vem o Genalto aí falar um pouco dessa transição solidária na próxima revista. Então, vocês solidários e solidárias, muito obrigado por terem nos escutado, curtam, compartilhem e escutem de novo aqui essa grande conversa com essas referências da economia solidária que a gente teve aqui hoje, que não vai ser a última vez, vamos ter mais visitas deles com certeza para a gente conversar mais. até a próxima viagem solidária do Vozes Livres. Um abraço!